Senhoras e senhores deputados e servidores públicos aqui do Rio de Janeiro, sejam bem-vindos. Deputado Paulo Ramos, esse projeto é, sem dúvida alguma, o projeto, o veto mais importante da tarde de hoje. Sem dúvida alguma, de todos os projetos, esse veto é o veto mais polêmico, presidente. Por quê? Esse projeto nasce na comissão de orçamento da casa. Qual era o contexto desse projeto? Deputado Albertacci, líder do governo que faz a reunião no momento que a gente fala. É importante dizer o seguinte, o governador tentou jogar para cá o aumento da alíquota previdenciária sobre servidores de 11% para 14% e mais 16% que chegaria a 30% e os servidores vão lembrar, vem bem disso, a contribuição chegaria a 30%. Neste momento, eles mandam para cá um projeto para dizer que o salário do governador e dos secretários também reduziriam em 30%. Ok, isso não aconteceu, mas eles aumentaram de 11% para 14%. Porém, porém, esse veto é um veto total ao projeto. Presta atenção, senhoras e senhores servidores, servidores da Polícia Civil, importante que preste atenção nisso. Eles fazem um veto total ao projeto, não é um veto parcial. E aí eles mantêm dois artigos que eu queria chamar a atenção de vossas excelências, porque isso vai pegar muito mal do lado de fora. Os servidores estão acompanhando a votação e a sociedade vai acompanhar a votação, seja através da TV Alérgica, seja através das nossas postagens, porque isso vai ficar claro. Não tem como votar favorável a esse veto, tendo o artigo 5º e o artigo 10º. O artigo 5º do deputado Wagner-Montes, ele diz o seguinte, ele veda a possibilidade de secretários serem secretários de outras secretarias ou de outro órgão, que o salário seja muito alto. Vou dar um exemplo para vossas excelências. O secretário de Educação, o secretário Wagner-Victor, que é funcionário da Petrobras, não vou nem entrar em um debate sobre a qualidade do secretário, porque eu não quero perder tempo com isso, mas o salário do secretário é um salário muito alto. Só para que vossas excelências saibam de que nós estamos votando aqui agora, o Estado pagou em 2016 R$ 894 mil a Petrobras para ter um secretário de Educação. Está aqui o valor, e esse valor é da transparência fiscal. Só em 2016 R$ 894 mil. Mais do que isso, mais do que isso, o salário dele, o secretário foi atrasado. O salário do secretário, o repasse a Petrobras foi atrasado. Sabe quanto o Estado pagou de juros por ter atrasado o salário do secretário de Educação? R$ 4 mil. Eu quero saber, deputado Albertassi, deputado Albertassi, Flávio pode chamar, porque está difícil o líder do governo assistir. Deputado Albertassi, obrigado, deputado. Dizer o senhor, é uma honra o senhor dar atenção na fala, é dizer o seguinte, deputado, o salário do Wagner-Victor custou R$ 4 mil de multa pelo atraso. Vossas Excelências vão pagar juros sobre o salário dos servidores que estão com salários atrasados, da mesma maneira que atrasaram e que pagaram o salário do secretário? Acho que não. Vossas Excelências vão pagar juros sobre o 13º salário dos servidores que vocês até hoje não pagaram? Acho que não. Mas vetaram o artigo 5º que proíbe que tanto o secretário Wagner-Victor quanto o secretário Gustavo Barbosa recebessem. E vetaram também o artigo 10º. Vetaram o artigo 10º. Sabe o que diz o artigo 10º? Que eles vetaram a atenção profissional da imprensa. Vedada a locação de veículo aéreo enquanto durar a calamidade pública. Então decretam calamidade pública, mas permitem que as autoridades possam alugar os seus jatos, como foi bem lembrado para o deputado Marta Rocha no Colégio de Líderes. É inadmissível que o artigo 5º dos supersalários dos secretários e o artigo 10º não caia nessa votação. Vamos prestar atenção para quem vai votar em supersalário de secretário e quem vai votar para o mordomia aérea para governador e secretário. Uma parte não. Uma parte ao deputado Eleomar Coelho. Senhor deputado, é bom ficar muito claro que esse artigo 5º que foi vetado, isto fere exatamente a emenda constitucional nº 58-2014 do estado do Rio de Janeiro, que é isso daí, limita. E mais, essa redução das passagens, da emissão das passagens aéreas em 70%. E mais, a utilização de imóveis, a utilização de automóveis, e ficando só para os cargos realmente de governador, vice-governador e etc. Então é um absurdo vetar esse projeto. Realmente a sociedade não vai de forma alguma aceitar. É um verdadeiro soco no estômago da sociedade. Se realmente nesta casa votar favorável, é esse veto do governador. Obrigado. Obrigado, senhora Filipe. É importante que cada deputado saiba que hoje a gente tem 5 secretários que custam para o governo do estado do Rio de Janeiro o equivalente a 100 professores. É disso que a gente está falando. O estado gasta com 5 secretários uma média de 45, 50 mil reais só em ressarcimento aos seus órgãos de origem. A Constituição brasileira veda supersalários e a gente discute na sociedade a necessidade de não permitir que brechas sejam construídas, jeitinhos, para fazer uma farra com dinheiro público. Num estado quebrado, com servidores e aposentados sem décimo terceiro, manter os supersalários é canalice, é simplesmente virar as costas para o povo do estado do Rio de Janeiro. Então, presidente, não deu 10 minutos ainda. Para concluir, presidente, eu acho engraçado que tem deputado da base que fica assim para a presidência. Olha o tempo, olha, se inscreve e vem defender o governo. Não fica preocupado com o tempo da bancada do PSOL. Se inscreve e vem argumentar. Não fica torcendo para o tempo passar mais rápido porque não suporta a verdade de ser base de um governo corrupto como esse. Essa é a questão central. É inadmissível não derrubar esse veto. É inadmissível manter supersalários de secretários que custam essa fortuna quando os servidores da segurança, da educação e da saúde estão com salários atrasados. É inadmissível. É inadmissível não pagar o décimo terceiro e querem mandar privilégio de passagem aérea para o governador. Nós da bancada do PSOL, nós da bancada do PSOL pedimos o voto sim pelo projeto e pela derrubada do veto. É importante saber agora quem vai defender o absurdo. Se inscreva e vem falar, deputado.